Eu me perguntava a todo momento para Deus como que eu poderia fazer para encontrá-lo. Eu sentia um vazio muito grande no meu coração. E o vazio aumentava cada vez mais quando eu procurava e não conseguia encontrar. Naquele momento que eu encontro a TV Novo Tempo, eu estava totalmente desesperançado, no sentido espiritual, de que alguém pudesse me apresentar a Jesus como a Bíblia fala que Ele é. Então foi dessa forma, foi com essa realidade que eu conheci a Novo Tempo. Eu era tão desesperançado a ponto de pensar que, não que eu desacreditasse em Deus, mas que era impossível alguém me apresentá-lo como eu imaginava que ele fosse. Eu tinha essa percepção, essa visão de Deus. Eu nunca desacreditei de Deus, porém, de tudo que eu já tinha visto, nada me convencia. E foi daí que iniciou a minha história com a TV Novo Tempo. Eu me deparo com aquela emissora, paro para escutá-la e via que algo tinha diferente na emissora. Escuto o pastor fazer a sua pregação, começo a verificar, ver que ele mencionava textos bíblicos e tudo o que ele falava tinha base bíblica. Então, no primeiro contato, eu assisti, me chamou a atenção, me despertou, me despertou algo que, para mim, estava adormecido. Então, foi dessa forma que eu comecei a seguir a Novo Tempo. Um primeiro momento, de forma, como é que eu posso dizer, esporádica. Mas, vez ou outra, vinha o meu pensamento à emissora. Era algo muito forte, que dizia que eu tinha que voltar e assisti-la. Quando chega a pandemia, naquele momento ali que a gente está ocioso, eu venho à minha mente para assistir a TV Novo Tempo, voltar lá e ligar no canal. Daí, Toravante, eu já não consigo mais parar. Consigo, começo a acompanhá-la de forma assídua, contínua. Então, fui me aprofundando, fui me aprofundando, fui lendo, pedindo estudos bíblicos, fui lendo a Bíblia, passei a manusear a Bíblia, coisa que eu não manuseava antes. Para mim, a Bíblia era desconhecida, para mim, a Bíblia era apenas histórias. Era um livro de história e não como a TV Novo Tempo me apresentou. E tudo isso me despertou, despertou a minha fé, minha espiritualidade. Eu passei a me envolver de uma forma que eu não sabia explicar. Hoje a gente tem um espaço, ele é, há pouco tempo foi inaugurado, um espaço para todos aqueles que hoje estudam através do Novo Tempo, junto com outros colegas, amigos, irmãos. Foi montado esse espaço, o espaço para estudar a Palavra de Deus. Para todos aqueles que recebem os estudos bíblicos, que acompanham o Novo Tempo, como eu acompanhei o dia, a gente teve essa ideia, Deus colocou esse propósito no nosso coração, e hoje nós temos um espaço, um espaço que a gente chama Espaço Novo Tempo, preparado para as pessoas que estudam, estão em casa, mas que podem vir estudar conosco nessa sala que foi preparada especificamente para elas. A Novo Tempo significa para mim o divisor de águas. A Novo Tempo, ela me mostrou Jesus. E a Novo Tempo me ensinou também que em breve Ele vai voltar. E nós estamos esperando. A Novo Tempo A Novo Tempo A Novo Tempo A Novo Tempo A Novo Tempo